Apresentamos a você o nosso painel de LED P10. Com ele, você pode reproduzir textos, imagens e vídeos. Este painel é ideal para situações nas quais o público ficará a uma distância mínima de 10 metros. Além de tudo, ele possui algumas opções de conectividade, seja em nuvem, USB, Wi-Fi ou conexão RJ45. Para mais informações, acesse www.mundodeled.com.br Mundo de LED. Inovamos a sua comunicação com o mundo.